Worth of alguma coisa, isso aqui, ó. Worth of alguma coisa é em valor de alguma coisa, tá? Worth of art, em valor de arte, beleza? Então é sempre, pra quem é novo aqui, para os 70% de seguidores, tá? A gente sempre foca em aprender o que a frase inteira quer dizer. E é muito louco isso, que depois da aula vocês vão ficar... Olha só, eu vou ler a mente de vocês agora, hein? Depois da aula, quando vocês forem treinar, vocês vão ficar com a seguinte sensação. A seguinte sensação. Ah, eu só decorei, eu não aprendi. Eu decorei que 600 milhões de dólares worth of art é 600 milhões de dólares em arte, em valor de arte, em obras de arte. Mas eu não sei porquê. Eu não entendi realmente. Eu só memorizei a tradução, então eu não aprendi. Foda-se. Não tem esse negócio de, ai, não pode memorizar, tem que aprender. No inglês não tem isso, não. Não, em algumas certas áreas tem, tá ligado? Na matemática, você tem que entender ali como realmente, como funciona ali a equação pra você chegar na solução. Se você não entender, só saber a resposta, não adianta. Em inglês, adianta. Você pode decorar que 600 milhões de dólares worth of art é 600 milhões de dólares em valor de arte, porque se você decorar isso ao ponto que, tipo assim, que você sonha com essas frases aqui, quando alguém falar essa frase... Dá aqui, ah, obrigado. Ah, olha só. Trouxeram o ar-condicionado pra mim. Ah, agora é o poder. Quando alguém falar... Quando alguém falar... Quando alguém falar... Quando alguém falar essa frase na sua frente, quando você lê essa frase aqui, quando você vê essa estrutura num texto, você vai entender. Porque mesmo que você aprendeu só porque você memorizou, né? Mesmo que... Ou se você precisar falar ela, se você ficar... Se você decorar... 600 milhões de dólares worth of art. Se você passar o dia inteiro falando essa frase em volta da sua casa, guess what? Você vai saber falar isso. É igual The Books on the Table, né? O livro tá em cima da mesa. Todo mundo sabe falar essa maldita frase. Todo mundo entende e todo mundo fala. Se chegar um indiano com sotaque todo louco e falar pra você... The Books on the Table. Você vai entender o indiano com sotaque muito louco. Mas você vai entender. Por quê? Porque você decorou essa jossa. Então, não tem esse negócio, tá? Não tem esse negócio, né? De você... De você... Ah, eu aprendi, mas eu... Não, não. Se tiver memorizando e não aprendendo, foda-se. Memoriza do mesmo jeito que vai dar boa pra você, tá? E se outro professor falar que não é assim, eles não entendem nada. Pode memorizar que é top, vai funcionar. Beleza? 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 Obrigado.